Namastê, eu sou Karol Mahachati e esse é o Sagrado Feminino na Prática. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, o vídeo anterior, assista, continue conectada. E hoje a gente vai fazer mais um exercício para despertar, para energizar a nossa energia Shakti Divina, Divina Feminina e a nossa Kundalini, que é a energia vital. São exercícios, movimentos parecidos com os de dança, inclusive eu uso na dança tribal, nas aulas de dança tribal, nas aulas de human dance, mas são exercícios que realmente vão ativar a sua energia e que vão fazer a sua Kundalini, a sua energia divina despertar. Pratiquem! Vamos lá! Nós vamos então centralizar nosso corpo, colocando os pés no chão, dobrando os joelhos, flexionando um pouquinho os joelhos, encaixando o cox, cox para baixo, direção à terra, pubs para cima. Nós vamos fazer esse primeiro movimento, que é aqui, sentindo a força do útero. Quando você faz esse movimento, ele não só trabalha o físico, mas o emocional, hormonal, tem vários benefícios que você vai contrair e soltar, para cima e para baixo. Cuidado para não desencaixar, mantenha sempre encaixado. Pélvico, pélvico, pélvico. Isso é muito bom para o seu assoalho pélvico, para a energia ativa do ventre. Você vai sentir a contração no seu útero e você vai trabalhar essa força do útero. E agora a gente vai fazer outra, rapidinho aqui para finalizar. Espero que vocês treinem em casa, tá bom? Para ter resultado. Nós vamos fazer isso aqui, com os joelhos. Dobre, estica, dobre, estica, dobre, estica, dobre, estica. E soltar o quadril de um lado para o outro. Esse exercício vocês podem fazer o dia que estiver se sentindo desenergizada, para baixo. Ele é muito bom para ativar essa energia kundalini, essa energia de fogo. E aí você vai começar a fazer esse exercício mais rápido, mais rápido e mais curto. É o tremido. O shimmy. E solta, 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 solta. A ativa. Fecha os olhos e sinta. Sinta essa energia sendo ativada. Seu primeiro e segundo chakra. E respira. E é isso. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. E pratique. Honre, celebre o seu sagrado feminino. Namastê de ventre e coração. Tchau.